O Arnold Ohá tem um peso muito grande para mim. Eu ganhei o Arnold em 2020 e foi logo após ter o meu título do Olimpia. O Hilger é um suplemento que eu uso todos os dias na minha rotina. E você já pensou em ter acesso a descontos exclusivos? E eu vou te contar um truque. Clica agora no link aqui na descrição que você vai ter acesso a descontos especiais direto do site da Integral Médica. Meu início foi ali no palco do Arnold Oháio. Então, como eu falei, a minha história como profissional começou ali. A Fran profissional na NPC surgiu ali e foi onde eu mostrei o meu físico para os árbitros dos maiores palcos de fisiculturismo do mundo. Então, assim, os árbitros puderam me ver, puderam ver o meu físico. Então, assim, ali para mim já foi incrível, né? E o Arnold Oháio tem um peso muito grande para mim, né? É um campeonato muito especial que eu não conseguiria, por exemplo, encerrar minha carreira um dia sem ter pisado no palco do Arnold Oháio como profissional. Eu não consigo imaginar isso. Porque quando eu saí do palco do Arnold Oháio, eu falei assim, eu quero voltar aqui. Eu falei para o meu coach, eu quero voltar aqui como profissional. Aí, em 2021, eu competi no Olimpia. E daí, em 2022, eu sabia que precisava evoluir. Aí, eu optei por não competir. Em 2023, mesma coisa, eu sabia que precisava evoluir. Mas, esse ano, esse ano não. Esse ano, eu saí do palco do último palco do Olimpia. Eu falei assim, eu preciso estar no palco do Arnold Oháio. Eu vivo cada ano de uma vez, assim. Eu não fico pensando no próximo ano, né? Eu foco sempre no momento que eu estou. É claro que, assim, eu sou muito de planejar. Eu sou muito de visualizar o futuro também. E, é aquela coisa, você precisa trabalhar em cima dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu não tenho intenção de parar agora. Mas, também, sei que eu não tenho também intenção de competir muitos anos mais. Eu acho que, mas eu sei que nos próximos dois anos, com certeza, não estarei aí competindo. Mas, é o que eu consigo ver como, no momento, agora, né? Vamos passar uma pequena temporada aqui de duas semanas. E, sinceramente, são duas semanas muito válidas nessa reta final, né? Estamos há quatro semanas e meia do Arnold Classic Ohio. Quando eu venho pra cá, realmente, é isso. Pego um AP aqui perto do CT. Venho pra cá, praticamente, só pra dormir. E passo o dia do CT imerso no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que entregar. No show que a gente vai apresentar, dia 2 de março, lá em Ohio. Ano passado, a gente foi, ficou em quarto lugar, no Arnold Ohio. Recebemos o convite, novamente, esse ano. Não só o convite do Arnold Ohio, como do Arnold UK, também, né? Que é o Reino Unido. Que vai ser duas semanas após o Arnold Ohio. Então, mais duas semanas de trampo, a gente está lá, novamente. Estamos há quatro semanas do Arnold Classic Ohio, chegando. O Arnold Ohio, ele é muito importante pra mim, porque eu ganhei o Arnold em 2020. E foi logo após ter o meu título do Olympia. E eu ganhei o Olympia em 2019. Depois, quando eu comecei já a preparação pro Arnold, que foi seguido, todo mundo falava que não tinha por que eu ir, que eu não tinha que provar nada pra ninguém. Eu era a única que tinha alguma coisa a perder. Só que eu queria muito o título do Arnold, porque o Arnold, depois do Olympia, é o maior campeonato da Pro League. O Arnold, ele é um campeonato muito diferente. Então, ele tem toda... Ele tem todo um glamour diferente, assim. Então, é bem... Pra mim, é muito especial, justamente por causa disso. Dessa... Depois do Olympia, ter ido pra lá e, mesmo assim, ter conquistado. Então, eu tô motivado, p***. A Arnold, né? Nunca fui. Vai ser a minha primeira vez. Banana. Então, do Olympia pro Arnold, Ohio, são quase quatro meses, né? Então, assim, a gente saiu do Olympia já focando no Arnold, Ohio. A gente entrou em oito semanas, uma dieta com um pouco mais calorias, pra poder ganhar um pouquinho mais de volume. Foi o que a gente fez. E agora, faz três semanas que a gente já picou a dieta, diminuiu. E agora, faltando cinco semanas, exatamente cinco semanas pro Arnold, Ohio, a gente já entra nessa fase de realmente queimar e secar, pra poder aí mostrar o que a gente conseguiu construir, né? Então, é claro que em três meses, quatro meses, é um período curto pra você, digamos assim, evoluir. Mas, como eu sei que eram detalhes no meu físico, não era nada muito... Ai, né? Até porque eu fui a campeã. Então, eu sei que foram detalhes. A gente, com certeza, conseguiu trabalhar em cima desses detalhes. A gente focou cem por cento neles. Dois treinos de quadríceps por semana. Então, assim, os treinos de quadríceps são muito mais intensos, porque... Do que os outros. A gente fala de quadríceps, é lógico que não tem como isolar. Isso. Mas, assim, o foco maior é, né? Esses exercícios, como agachamento, leg press, afundo, que são exercícios que te exigem muito. Até da parte respiratória, né? E é treinos muito intensos. Então, duas vezes por semana, tá sendo punk. Eu tô indo pro palco pra mostrar a minha melhor versão, como eu sempre fiz em todos os campeonatos. E é isso. Eu acho que, independente de eu ser campeã do Olympia ou não, eu quero sempre mostrar o meu melhor, né? E sempre vencer por mérito, vencer por merecimento. Acho que é esse o sentimento, né? E pedir pra que mandem energias boas, né? Continuem aí na torcida. Tenho certeza que vocês vão ver uma fria diferente nesse palco. Cada palco eu tento mostrar aí a minha melhor versão. Conto muito com a torcida de vocês. Não sei como que o Anjo High vai ser transmitido, mas tenho certeza aí que a Integral Médica vai cobrir todo pra vocês, tanto antes quanto durante o Anjo High. Então, acompanhe tudo, porque eu tenho certeza que vai ser incrível também. Um erro comum que eu vejo na galera é sempre estar mudando o treino, mudando a periodização. Se você ver a minha periodização que o Luiz faz comigo, eu treino praticamente o mesmo treino há mais de um ano. O mesmo treino. Aí você fala, poxa, como assim? E você continua tendo evolução? Porque é esse treino que tá me fazendo evoluir, mano. Não é ficar inventando firula, inventando coisa diferente. Apesar de ser o mesmo exercício, por exemplo, hoje, tô fazendo aqui remada T. Mano, a minha escápula tá pegando de uma forma absurda. E eu tô fazendo praticamente com a mesma carga que eu tava fazendo semana passada. Então, a percepção já é diferente. Isso que é uma progressão, de fato. Ou seja, é o mesmo treino, mas é diferente, sabe? Tipo, a percepção é diferente. Eu vou sair daqui quebrado, entre aspas, com o músculo fadigado, ativo, do mesmo jeito, que fosse um treino novo em si. Exemplo. Isso aqui é uma variação. O exercício é o mesmo. Mas a gente, por exemplo, já colocou um cluster agora. Diminui as séries válidas de trabalho e coloca um cluster. E aí, como eu tô fazendo com a carga um pouco maior, o cluster justamente tem essa intenção. De você progredir a carga, fazer as mesmas, por exemplo, 12 repetições, mas com micro intervalos entre essa série completa. Ou seja, eu divido em blocos de 4 pra fazer 12 e descanso 10 segundos a cada 4 repetições. E nisso, eu tenho uma série de 12, completa, com mais peso. É a estratégia melhor pra você progredicar. Agora a meta é ir pra ganhar, ser bicampeã do Arnold, fazer uma melhor todos os dias. E a gente tá fazendo todos os dias, então é um trabalho em conjunto, né? O Cruz aqui, o James me mandando os direcionamentos que precisa fazer. E fazendo o nosso melhor todos os dias na dieta, no treino, nos cardios. Trabalhando muito a parte mental também, pra tentar não ficar muito ansiosa, porque eu quero muito que chegue logo o dia da competição, aí às vezes isso atrapalha meu sonho, então é uma coisa que eu tenho que controlar. Mas tô muito feliz de estar indo pra lá. O ano passado eu não fui, foi muito estranho. não tá no Arnold e assistir de longe, então eu vi as meninas vindo no palco e me dava aquela sensação, meu Deus, eu queria estar lá. E aí eu falei, tá bom, mas ano que vem eu vou. E esse ano a gente decidiu ir, a gente não tinha pensado em ir no Arnold, só que depois do Olimpio Feedback foram de detalhes. Então o James falou, são detalhes que sim dá pra gente corrigir, então dá pra gente ir pro Arnold. Então eu saí do Olimpio, eu tive um mês ali de descanso e a gente já começou a preparação. Então como eu vim também de uma preparação seguida, foi um pouco mais tranquilo também. É claro que tem fases que a dieta aperta um pouco mais, o cardio, mas a gente sabe que em determinado momento aquilo precisa ser feito. Trabalhar especificamente o grupo muscular alvo, sem deixar ela roubar e jogar a força pra outros músculos, né? Porque é uma categoria que tem um padrão bem difícil de você construir, onde você não pode ter ativação de quadríceps, não pode ter ativação de trapézio nos treinos superiores. Então você tem que ter muito foco no objetivo do treino, não pode deixar ela buscar auxiliares pra estar auxiliando ela a concluir a série. Bom, quero agradecer todo mundo que me acompanha, todo mundo que manda muita energia, muitas mensagens, minha família, meus treinadores, minha equipe integral médica também. o ambiente faz total diferença e treinar todo dia aqui no CT, com certeza também fez muita diferença nessa parte de me deixar ainda mais motivada, ainda mais inspirada, porque o meio influencia. E isso aqui é a prova viva disso. Estamos aqui agora, né? Parte do treino. Cara, o Vini, a gente precisa baixar o peso, né? Porque agora ele tem um certo peso a bater. Então os treinos mudaram bastante, não estamos trabalhando com tanta carga, até porque o Vini está comendo bem menos, está tomando menos recursos também ergogênicos, então automaticamente a força caiu bastante. Mas o foco principal é tentar trabalhar mais ombro do Vini, né? A gente sabe que o Vini tem costas muito boas, mas a gente precisa trazer esse V-Take pra ele. E eu acho que assim, o foco maior é o condicionamento. É uma coisa que assim, o Vini é muito difícil finalizar ele. Então, esse Olympia do ano passado, eu creio que a gente não conseguiu chegar no 100% dele. Então o foco total é na finalização pra ele chegar o mais condicionado possível. Porque a gente já sabe as costas dele, como são boas, a gente conseguir melhorar esse ombro, eu acho que vai trazer, o Vini vai conseguir melhorar muitas posições. Tipo assim, essa idade é melhor e pior que nunca. Porque tipo assim, o Olympia é uma competição que eu já tinha ido, ano passado, né? Mas é isso em mim. Então eu já conheci um pouco da experiência. Agora o Rai é uma competição que eu nunca fui, eu não tenho nem ideia como vai ser. Muita gente já me deu o feedback que é uma competição totalmente diferente da Olympia. E tipo assim, foi uma competição que eu fui pego de surpresa. E tipo assim, foi tudo muito de surpresa pra mim então. É uma competição assim, que a ansiedade está na máxima, porque eu não fui igual o Olympia, que eu fiquei o ano todo esperando pra isso. Tipo, apareceu, eu falei, cara, eu tenho que ir, então vamos. E a gente está puxando, desde o dia que saiu a lista, né? Eu fico, eu fui chamado. Estamos aí nessa pegada até agora. Tipo assim, Natal, Ano Novo, eu sacrifiquei. Tipo assim, não digo que eu sacrificava, porque eu digo que isso é meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Mas tipo assim, passou despercebido por mim, porque eu já, desde o dia 12 de dezembro, eu fiquei totalmente focado em honrar. Em honrar e assim eu estou até chegar, lá e não vejo a hora de chegar, porque a ansiedade está, está grande, mas expectativa assim, boa, entendeu? Boa, acredito que vai dar bom, se Deus quiser. E é isso.